Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 24 de novembro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, o cosmos está alinhado para lhe dar uma oportunidade única de transformação pessoal. A energia da recente lua nova continua a lhe influenciar, oferecendo-lhe um momento propício para fechar ciclos, liberar fardos do passado e acolher novas oportunidades. Este é o dia ideal para refletir sobre o que não lhe faz mais falta na vida e dar os primeiros passos em direção a um futuro renovado. No nível emocional, se você tem um parceiro, você pode perceber uma mudança em seu relacionamento. Sua pessoa especial está passando por um processo de cura, deixando feridas profundas para trás. Embora você possa notar alguma distância, não se preocupe, pois esse distanciamento temporário é necessário para fortalecer o vínculo. A paixão ressurge com força, e você notará que ambos estão caminhando para um relacionamento mais forte e corajoso. Se você é solteiro, alguém do passado pode reaparecer procurando uma segunda chance. No entanto, hoje é um bom momento para proteger suas emoções. Ouça o que essa pessoa tem a dizer, mas lembre-se de que seus limites são importantes. Se você decidir dar um passo em direção a essa reconciliação, faça isso de um lugar de segurança emocional, ciente do que você realmente merece. No trabalho e nas finanças, a balança pende a seu favor. Uma renda inesperada, ainda que modesta, pode aliviar suas finanças e lhe dar uma folga. Se você estava esperando resultados em um trabalho ou processo acadêmico, as notícias que chegam hoje serão positivas, trazendo estabilidade e satisfação. Esse avanço é um lembrete de que esforço e paciência finalmente dão frutos. A energia principal do dia é representada pelo Dois de Copas, carta que simboliza equilíbrio e harmonia, tanto consigo mesmo quanto com aqueles ao seu redor. É um chamado para se valorizar, para pedir o que você merece sem se sentir culpado, seja no amor, no trabalho ou em qualquer aspecto da sua vida. Este é o momento de reconhecer seu verdadeiro valor e estabelecer uma conexão mais profunda consigo mesmo. Capricorne, hoje é um dia para focar em si mesmo, priorizar suas necessidades e trabalhar em seus sonhos com determinação. O universo te apoia e te convida a seguir em frente com confiança em direção a um futuro cheio de possibilidades. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Um oito de paus. Esta carta anuncia uma mudança rápida e transformadora. Após um período de estagnação, as coisas começarão a se mover com uma velocidade impressionante. Notícias ou decisões importantes provavelmente chegarão inesperadamente, trazendo oportunidades que exigem ação imediata. Este movimento acelerado, embora possa ser assustador, impulsiona você em direção a um novo estágio de sucesso e clareza. 2. O enforcado. O enforcado indica que você recentemente passou por momentos de pausa ou reflexão profunda. Esse tempo de estagnação não foi em vão, pois permitiu que você visse as coisas de uma perspectiva diferente. Agora, você está pronto para se libertar de quaisquer limitações e dar passos concretos para a frente. Esta carta também indica que é necessário abrir mão do controle e fluir com as mudanças. 3. A Torre. A Torre reflete que você passou por situações difíceis e transformadoras. Essas experiências não só o fortaleceram, mas também destruíram estruturas que não serviam mais à sua vida. Agora, você está se reconstruindo a partir de uma base mais sólida. Embora o processo possa ser desafiador, o resultado será um renascimento cheio de oportunidades. 4. O Deveuros. Estabilidade econômica e abundância estão a caminho. Esta carta é uma confirmação de que qualquer projeto financeiro ou de trabalho em que você esteja envolvido trará resultados prósperos. Também indica uma conexão com a família e o lar, o que pode envolver uma mudança ou mudanças significativas que melhorarão sua qualidade de vida. 5. O Dez de Copas. O Dez de Copas prevê felicidade emocional e harmonia em seus relacionamentos pessoais. Se o amor tem estado adormecido em sua vida, este é o momento para um despertar. Há uma energia de reconciliação, amor genuíno e conexões profundas que estão aqui para ficar. Esta carta também sugere um evento ou situação que trará alegria para sua casa. Capricórnio. A energia deste dia é marcada por transformações profundas e positivas. Você superou desafios que o fortaleceram e agora o universo está te empurrando para frente com velocidade e determinação. No trabalho e no aspecto econômico, as portas estão se abrindo para você. Qualquer projeto ou ideia que você tenha em mente será bem sucedido se você agir com foco. No amor. Alguém especial está despertando sentimentos profundos por você e uma conexão sincera está prestes a se consolidar. Não tema mudanças. Tudo o que acontece agora faz parte de um plano divino que o levará à abundância e à felicidade. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Capricórnio, o universo está lhe dando uma lufada de ar fresco em suas finanças. Mesmo que a renda que você receba não seja exorbitante, será o suficiente para equilibrar sua economia e lhe dar uma pausa muito necessária. Esse dinheiro pode vir na forma de pagamento de uma dívida pendente, um bônus inesperado ou até mesmo um reembolso do qual você havia se esquecido. Seja grato por esse alívio financeiro, pois ele permitirá que você reorganize suas prioridades e planeje com mais clareza. Além disso, é um momento ideal para refletir sobre seus hábitos financeiros. Você está investindo seu tempo e recursos com sabedoria. Hoje você pode aproveitar a energia da introspecção para identificar áreas onde você pode melhorar, como reduzir despesas desnecessárias ou estabelecer um plano de poupança que o aproxime de seus objetivos de longo prazo. A clareza que você adquirir agora será fundamental para construir uma base econômica sólida. O ambiente profissional também se beneficia dessa harmonia econômica. Se você estava esperando um aumento de salário, reconhecimento profissional ou o resultado de uma avaliação, hoje é um dia favorável para receber boas notícias. Esse equilíbrio financeiro trará consigo uma sensação de tranquilidade que permitirá que você se concentre com mais energia em seus projetos futuros. A sorte está com você, mas lembre-se de que não se trata apenas de esperar por milagres. Este é um bom momento para aproveitar as oportunidades que surgem. Considere realizar pequenos rituais de abundância, como acender uma vela verde ou usar um amuleto de proteção que reforce suas intenções. Ação combinada com fé é o que abrirá as portas para bênçãos maiores. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de novembro são Amor diário No amor, hoje você pode experimentar uma renovação emocional. Se você tem um parceiro, pode notar certas mudanças na atitude da sua pessoa especial. Essa transformação está relacionada a um processo interno pelo qual ela está passando, deixando feridas do passado para trás. Embora possam parecer um pouco mais distantes, essa atitude é apenas temporária. Você verá que, no final do dia, a paixão ressurge com mais força e o vínculo é fortalecido. Se você é solteiro, alguém do passado pode retornar em busca de uma segunda chance. Essa pessoa pode trazer consigo uma energia renovada e um desejo de corrigir erros do passado. No entanto, é importante que você avalie como realmente se sente. Ouça com atenção, mas lembre-se de priorizar sua paz emocional. Esse reencontro, embora significativo, não significa que você deva diminuir suas barreiras sem considerar o que é melhor para você. Hoje também é um dia para refletir sobre suas próprias necessidades emocionais. O que você realmente quer em um relacionamento? Esta análise interna ajudará você a estabelecer limites claros e a construir vínculos mais saudáveis e equilibrados. Não tenha medo de expressar o que você precisa, pois o amor verdadeiro nasce da honestidade e do respeito mútuo. A energia do dois de copas lembra que equilíbrio e reciprocidade são essenciais no amor. Busque conexões que o nutram e inspirem, e evite aquelas que só o desgastam. Hoje é um bom dia para caminhar em direção a relacionamentos mais conscientes e harmoniosos. No trabalho, no local de trabalho, Capricórnio, as estrelas estão a seu favor com o equilíbrio que você precisa há muito tempo. Se você se sente sobrecarregado ou desvalorizado no trabalho, este é o momento perfeito para falar e reivindicar o que você merece. Sua dedicação e esforço não passaram despercebidos, e hoje você pode receber notícias encorajadoras, como uma melhoria em suas condições de trabalho ou reconhecimento de um projeto no qual você trabalhou duro. Se você está em busca de emprego ou aguardando o resultado de um processo seletivo, os sinais são positivos. As energias da Lua Nova convidam você a confiar que o que é justo chegará até você. Aproveite este dia para reforçar seu foco em objetivos profissionais, ajustando sua estratégia se necessário e mostrando sua melhor versão. Também é um bom momento para explorar novas ideias ou projetos. Se você tem considerado treinamento adicional ou começar seu próprio negócio, as circunstâncias estão alinhadas para você dar esses primeiros passos. A clareza mental que você experimenta hoje será a chave para visualizar novas metas e elaborar um plano para alcançá-las. Lembre-se de que o equilíbrio não é apenas sobre trabalho duro, mas também sobre reconhecer seus limites. Permita-se momentos de descanso para recarregar as energias e evitar o esgotamento. Esse equilíbrio será essencial para manter a produtividade sustentável e alcançar o sucesso. Saúde A saúde é um aspecto que assume especial relevância hoje. A Lua Nova é uma grande aliada para você iniciar mudanças significativas em seus hábitos. Se você tem sentido que a energia não está fluindo como você gostaria ou que certas cargas físicas e emocionais estão afetando você, Este é o dia perfeito para agir. Considere fazer uma limpeza energética profunda, como um banho com sal e alecrim, para ajudar a liberar a tensão e renovar sua vitalidade. Você também pode incorporar pequenas rotinas de exercícios que permitem fortalecer seu corpo e reduzir o estresse acumulado. Lembre-se de que o bem-estar físico e mental estão intimamente relacionados. Nutrição é outro ponto importante. Você está comendo uma dieta balanceada. Hoje é um bom dia para avaliar seus hábitos alimentares e incluir alimentos mais saudáveis em sua dieta. As pequenas ações que você toma agora terão um impacto positivo em sua saúde a longo prazo. Por fim, preste atenção à sua saúde emocional. Passe algum tempo em atividades que o inspirem e o encham de alegria. Meditar, ler ou simplesmente aproveitar um momento de calma pode fazer uma grande diferença no seu bem-estar geral. Priorize-se e cuide de si mesmo com amor e consistência. Família e amigos Na esfera familiar, os relacionamentos parecem mais harmoniosos hoje. Este é um bom momento para fortalecer os laços com seus entes queridos, especialmente se houve tensões recentemente. Aproveite a oportunidade para ouvir e entender as necessidades dos outros, mas sem negligenciar as suas. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave. É possível que hoje alguém do seu ambiente familiar o surpreenda com uma notícia ou um gesto significativo. Mantenha-se receptivo, pois essas interações podem ser o início de uma etapa de maior proximidade e entendimento mútuo. A comunicação será essencial para resolver quaisquer mal-entendidos e fortalecer os laços. Se você tem pensado em fazer algumas mudanças em casa ou planejar atividades familiares, hoje é um dia ideal para se organizar. A energia positiva do dia ajudará você a coordenar esforços e envolver todos com entusiasmo. Isso não só trará resultados práticos, mas também criará momentos especiais. Por fim, lembre-se de que os relacionamentos familiares também precisam de espaço para florescer. Permita que cada membro da sua família se expresse livremente e respeite suas decisões. Essa abordagem fortalecerá a dinâmica familiar e promoverá uma coexistência mais saudável e harmoniosa. Compatibilidade Hoje, sua energia se alinha de forma especial com Touro, Virgem e Escorpião. Com Touro, vocês compartilharão uma visão prática que permitirá que vocês apoiem um ao outro em questões financeiras e emocionais. Virgem será um grande aliado em questões de trabalho e organização, dando a você a estrutura necessária para seguir em frente. Com Escorpião, embora diferenças possam surgir, a conexão emocional será intensa e transformadora. Este signo ajudará você a mergulhar mais fundo em suas emoções e liberar o que não lhe serve mais. Por outro lado, você pode sentir uma certa desconexão com Ares e Gêmeos, então será importante lidar com qualquer situação com eles contato. Sua cor da sorte hoje A cor verde será seu talismão hoje. Capricorne Este tom simboliza renovação, equilíbrio e crescimento. Carregar algo verde com você atrairá energias positivas e fortalecerá sua conexão com a abundância. A frase do dia Eu valorizo quem eu sou e o que eu mereço. O equilíbrio começa quando eu reconheço meu próprio poder. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!